Você se lembra quando foi o momento ideal, o meu primeiro contato com música? Uau, aquele já... Primeiro contato... Bom, antes de ir para a Holanda, que tinha mais ou menos três anos de idade... O primeiro pensamento e memória que eu entendi de música é que... É uma história que eu estou contando ali, por favor. Minha família estava toda rodeada, falando de um bairro, de tal bairro que... Eu, como menino, não estava atrás lá, ouvi aquela coisa que estava falando de bairro, de música... Então, fiquei tão impressionado, fiquei tão... Falei, ok. A mim não estava bairro, não estava aquele bairro, tal bairro. Meu pai, minha camposina, não sei, não sei. Então, depois... Minha família da conta, mas... Pequeno, Gil, que estava lá, mas... É... 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 Mas é lá que começa, sim. Na altura de começo, você imaginava que chegava tanto? Ou você imaginava que chegava àquela altura ali? 25 anos, é que a brincadeira? Já não te sonhava. Na minha sonha, já imaginava sempre. Você imagina a minha pessoa arriba do palco, que canta, que alegra, multidões. Que ela sempre tinha mais ou menos na imaginação. Qual que é o segredo? Para continuar, nesses 25 anos, para continuar sempre líder? Não acho, mas é muito segredo. Mas basta alguém ter tanta paixão e amor para seu trabalho, e fazer com responsabilidade também. Responsabilidade, se aflou para uma maneira, eu sei, mas um monte de alguém se está sepia para boa, se está jogando toda hora, se está seguindo como exemplo. Então, eu tenho uma responsabilidade também. e social, tudo, valores, o povo mostra valores que é importante. Então, ela sempre estava consciente dele, da contínua da luta para aqueles tipos de objetivos, aqueles valores. E também, Dovi, o seu alguém te ademira, Gil, para mim, Gil, tudo o seu que vai te levar, você vai falar um bocadinho daquele lado. Minha mãe viaja com mim, leva-lhe vários lugares a viajar com mim. Minha mãe é muito, muito especial para mim. Também, eu sempre me agradeço também para manter uma mãe Sima ela Perde bem cedo Com o Sajano Então nós é sete Minha mãe Que cria sete, nós está tudo jovem Tudo menino Minha mãe cria Então ela mostra aquela força de calo verde Força de calo verde Principalmente mãe E Calo verde Que leva a calo verde Que as mães Que cuidam de filhos, de família Como nós homens Não emigram Não tem que trabalhar fora Mas não deixam a família Então mãe que cuida tudo de família Outros também trabalham Lí na terra Então é um grande valor E minha mãe Para mim Também identifica Que representa aquela também Exato Que força Que força Que força Que força Foi difícil escolher Aqueles 25 temas Para aquele Best Orpho Líder de Simeiro Já foi Que foi fácil Que foi fácil Para morrer 25 ainda que tinha Para morrer Sucesso Sucesso E ainda foi Mais que 25 Nesse tempo E tudo E graças a Deus Graças a Deus Que foi fácil Mas não consegui Reunir Juntas Que o povo Sabe Mas não sabia Mas a gente Queria lembrar Tempo Também Então por isso Ainda com Que as 25 Músicas Que Todas as pessoas Têm Lembranças E histórias Dizesse Também Para contar Muitas 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 Sabiam Ah Estavam Em tal lugar Que Concebam Muitas Certo Escusas Minha Namorada Todas as pessoas Têm Histórias Com Cada Música Então É Que Então Também Para que Mais jovens Também Que Concebam Todas as músicas Para ir Para Para Então Então Espera Menos Tu consegue Encontra Música Tudo Na Spotify Na Youtube Na iTunes Tudo E Como físico É mais difícil Mas Não tem Feito Também Alguns físicos Também Mas É Nas Plataformas Que Tu Podia Tchar Mora Que Foi Que Buscou Dicas 25 Sucesso Ler Hoje De que Maneira Que Buscou Dicas 25 Temas Que O que Fazer Parte Da Best Of Bom Que Sabe Pensa Também Na Que Sucessos Também Cada Disco Que Entrava Que Sucesso Que Teve Que Sabe Que Pessoas Puxavam Mais Para Aquelas Músicas Desde O Príncipe No Primeiro Disco Menina Que Menina She So Hot Também Que Gostar De Jantar Cibudan Então É Difícil Para Flacal Que Favorito Então Mas Nos Mágoa Como Composição Como Mensagem Letra E Tudantagem Nos Mágoa Únicas Também Forte Forte Nós É Que Nós Também Nós É Que Nós Tem É Tudantagem Muito Muito Forte Também Então Tentou Tentou Verdade É Só Um É O Gilles Qual Quem Diga As Mensagem Final Que Botareixa Para Tudo Mesmo Dos Fãs Que Se Acompanhou Através De Nos Frequência De No 21.1 E Só Para Mico Dina Mas É Tudo Minhas Fãs Também Se Quero Não Fica Tudo Que Apoio Que Nós Damos Sempre Que Nós Continu A Dá É Por Isso Que Não Está Lí Se Quero Não Fica Para Não Continuar Sempre Se Quero Ficar Ou Na Reis É Verdade